Ah, papai, o que você tá fazendo? Oi, filha. Ah, eu tô limpando o cocô desses porcos. Ah, papai, não falo assim, eles são muito fofinhos. Deixa eu chegar de pé. Filha! Que nojo! Que cocô pequeno! Sai daí, filha. Você vai acabar pegando alguma doença com esse cocô nojento. Ah, é verdade. Eca, eca, vou me sacudir e vai sair. Ah, papai, mas sabe por que eu vim aqui atrás de você? Por que, filha? O que você quer do papai hoje? Eu tenho um suspense pra se plantar. Nem vem me pedindo pra comprar esmalte pra pintar a unha. Que eu já comprei uns 50 esmaltes pra você, filha. Ah, papai, depois a gente negocia isso. Mas é um negócio muito mais sério, é um suspense. O quê? Mas é aquele barulho. Um suspense? Papai, olha só. A mamãe tá muito estranha. Ah! Não acredito. Você tem que tomar cuidado, sabe? O que que a sua mãe tem feito, hein, filha? Que você achou estranho? Porque ela realmente não tá me dando muita atenção, não está falando comigo e tá me tratando com uma pedra na mão e um pedaço de bambu na outra. Mas é comigo também, pai. Olha só. Eu acho melhor a gente ficar de olho nela, porque ela tá muito estranha. Na verdade, eu acho que ela tá escondendo um segredo. Não pode ser. Ela não pode estar escondendo um segredo da sua própria família. A gente vai ter que descobrir esse segredo hoje mesmo, filha. Sim, e eu vou com você, porque eu quero descobrir o que é a casinha da profana. Eu espero que não seja nada. Eu também espero. E seja lá qual seja o problema da sua mãe, a gente vai ter que tentar ajudar ela a resolver isso daí, né? Ah, é verdade, né, papai? Porque a gente é família e família é tudo. Família é tudo! Yeah! Sobe aí, filha. Yeah, vamos, 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 vamos. Ah, papai, ele tá correndo atrás da gente. Desculpa, tiozinho. Aquele ali é um super bandido. Por isso que papai pegou a moto. Ele tinha acabado de roubar essa moto de uma senhorinha que estava fazendo crossfit. Agora, olha só, filha. Onde será que a sua mãe está? Você tem alguma ideia? Será que ela tá na nossa casa? Ah, sim, tá sim. Com certeza, eu acho que ela deve estar no salão de beleza, porque eu chamei ela pra brincar e ela falou que não podia que ela tinha que cuidar da beleza dela. Ué, a sua mãe do nada... Ai, meu Deus! Papai, cadê você? Nossa, você só tá para a queda, se você é inteligente. Pois é, papai, me escutando pra solta. A mamãe tá muito vaidosa ultimamente. E olha só. Eu quero estar com ela. Ela tá se cuidando demais e faz um tempão que a sua mãe... Ah, não! Agora você está no paraquedas. Eu não acredito. Uou! O que será que está acontecendo que a gente tá caindo da moto, hein? Ah, eu não sei, papai. É estranho, né? Muito estranho. Aqui, ó. Estamos chegando no salão, filho. É aqui, ó. Ali, ó. Cuidado, não faça barulho que a mamãe tem um filho muito sensível. Olha lá. É bem esse salão aqui que você tinha falado, não era? É, a minha é que é aí mesmo, papai. Cuidado. Ela vai estar ali dentro, aquela pernitinha. Calma aí. Deixa eu apoiar aqui. Ai, tá. Agora eu vou olhar. Olha, olha. Parece que ela acabou de terminar. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Aqui. Se esconde, se esconde. Nossa, papai, ela tá muito linda. Ela acabou de pintar o cabelo de loiro. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Nossa, nossa, nossa. Até que uma vez que você pediu pra ela pintar, ela não pintou. Pera aí. Que loja é essa que ela tá olhando? Hum, parece que é de roupas. Ah, meio estranha essa loja. O que será que ela quer comprar ali? Papai, parece que ela tá meio nervosa. Como se estivesse esperando alguém. Ah, papai, ela ficou morto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Tá, filha. Pera aí. Você ouviu isso? É o telefone dela. Parece que tá tocando. Ela não tá atendendo. Não, espera, espera, papai. Eu acho que ela vai parar a qualquer momento pra atender. Duvido, duvido. Olha, filha, a gente tem que saber pra onde... Ah, pra onde que ela tá indo? Tô indo, tô indo, calma. Eu vou me atrasar só um pouquinho, mas eu tô chegando, tá bom? Beijo. Ah, eu também tô com saudade de você. Tô indo. Olha, 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 filha. Olha, filha, ela pegou o carro. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, corre, corre. Ai, eu tô... Papai, vamos, vamos, vamos. Vamos, filha, vamos, filha. Ah, pera, pera, pera. Corre, 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 corre. Ah, meu irmão. Ah, minha mãe, segui ela. Ela tá batendo em tudo, calma. Espera, espera. Ela tá maluca, a sua mãe. Ah, ela tá muito doidona. Vamos aqui, ela. Mãe, ela parou ali. Oxi. Cuidado, cuidado. Cuidado, ela vai perceber a gente. Eita piga, ela tá indo Parece que ela tá aprendendo a dirigir Sim, eu também acho Ih, será que o carro tá com problema, pai? Parece que o carro tá passando mal, filho Será que é isso que tá acontecendo? Papai, olha só, a gente fugiu, a mamãe chegou É o carro dela ali Peraí, o que ela tá fazendo ali? Ela tá com fleche Não, o fleche tá beijando ela Não, papai, foi lá Eu vou ficar aqui, você tem que se mascarar a ela, tá bom? Eu odeio você agora, mulher Você me caindo com fleche Não, amor, não é isso que você tá pensando Eu vi tudo isso Eu nunca mais vou falar contigo Me perdoa, me perdoa O que, tá maluca? Ah, eu sou um lixo E eu jamais vou te perdoar, mamãe Sou no janta Quer saber? Eu não vou ficar chorando Eu vou arrumar uma nova namorada E seguir a minha vida Isso, papai Deixa o like, galerinha E aí Tchau!